O que é a batalha? O que é tudo bom e otário? Vai morô, vou falar Tu falou que eu sou um milímetro Eu vou te explicar Aê meu mano, eu mando proceder Não é milímetro Tu tinha até 50 anos que eu ia te bater Aê meu cruz e mente o vocabulário Pra depois você chegar na minha cidade E me chamar de otário Sabe por que? Eu sou da batalha do museu Você vem de SP e na batalha se perdeu Você tá ligado igual o Lula faz Você quer falar de outra? Eu ligo Essas coisas super judiciais Na moral igual, deixa eu te falar Só na sensão Você bate no iluso, eu dou a 5 do busão Na moral igual, sempre tem exemplo Por isso eu faço isso É minha rima, esse é meu corpo, esse é meu gringo Você tá de ilusão, essa é sua velô Meu raciocínio é mais lento que a velocidade do metrô Você pode ser sim a vela para a sua quebrada Eu te venço na sequela, na samama No museu, também na escada A escada não vai me vencer Porque na escada eu tô subindo E vou botar tudo pra descer O orgulho é muito louco E eu chego adicional Deixa eu te explicar nessa batida Fala de vencer na batalha Quero ver vencer na vida, irmão Eu te falei que é essa sensão de cronização Fala uma ideia que fale sobre a educação Você tá na escada pelo amor A mente com vista a escada Luz a elevador E eu vou te explicar Que agora você tá no ódio Só vai subir quem sua comigo embaixo Pra subir em cima do pódio Pra subir em cima do pódio A eu represento na batalha do relógio Eu subo a escada, sou guerreiro a todo instante Tu é pregói, sobe e desce e sobe Cada rolante Você tá ligado, irmão? Sentimento alírico O nome do pódio é insulto, irmão Se chama Paz de Espírito Você tá ligado, irmão? Eu chego na sensória Desmovimento Chegando pesado, moleque Tu sabe, eu vou me enxergar um pouco desse talento Valorão pra batalha! Louco mesmo, ó Quem acha que nesse primeiro rato Só se virar aqui a minha direita Mano, abriu, por favor Barulho, bom pra si! Quem acha que nesse primeiro rato Só se virar aqui a minha direita Mano, bem-vindo, por favor Barulho, bom pra si! E quem acha que nesse primeiro rato Só se virar aqui a minha esquerda Mano, abriu, por favor Barulho, bom pra si! Destacou o BMO Aí vem vocês dois aqui Quem acha que deu o abriu, por favor Barulho, bom pra si! Quem acha que deu o abriu, por favor Barulho, bom pra si! Eu me perdi Ajuda se virar alguma coisa Não virou por nenhuma Quem acha que deu o abriu, por favor Levanta a mão e segura Levanta a mão e segura Abriu Quem acha que deu o abriu Levanta a mão e segura Levanta a mão e segura Que acha que deu o abriu Que acha que deu o abriu Levanta a mão e segura É isso mesmo Agora quem acha que deu o leozinho Levanta a mão e segura Levanta a mão e segura Que acha que deu o leozinho Leozinho, próxima fase Vai dar o abriu É nóis Próxima no round Tô mal, ó Muita coisa rolando Para aí, papai, DJ Aê rapaziada, eu faço reta Agora eu vou ter que estulachar aqui com esse moleque Porque tu chega na batalha, mas não se comporta Sua boné é alva reta, sua ideia é tonta Aê meu mano, por isso assim que eu já chego Isso é espada e nela eu me apogego Ando diferente de você Que chega na época Queria voltar pra SP Falou de relógio Rima você não faz na hora Cê não fez exata lá Cê não fez exata lá Cê não sabe ainda Hora de ser embora Irmão, eu vim de SP é essa pegada É zero que você quer falar aqui da escada Chama de playboy É isso mesmo, irmão Mas não pra minha cima Não pra minha condição Irmão, eu vou ter que ser um bonito De ganho sendo pop em classe média Ou até ser um rico Aê, namorou Eu chego agora aqui Reprojeto em cima da instrumentão Falou pra mim Irmora Eu chego aqui fluindo Eu vou embora E você não devia nem ter vindo Eu não devia nem ter vindo na pegada Depois se vem falar Sou bem recebido na quebrada Compara o Tiago rimando num avacalho Mas entre o Tiago e o Tiago Me dá bem mais trabalho Dá mais trabalho forte e treino Se preocupa com o Tiago Aqui é eu contra você Se o Tiago não sabe ganhar sozinho Vai botar nome dos outros Você tá mandando que os fãs me ouvindo assim Ganha linda Se eu ganho do Tiago Bebeu é mais fácil ainda Tudo bem moleque Mas se fuder Não apela pra Brasília E peraí que eu vim de SP Eu tô mandando que sempre é grande Fala que ganha fácil de mim Então tu quer perdão no primeiro round Não tô falando a verdade Eu me batismo laxado Envolta o nível de dificuldade Mas calma Tudo bem moleque É tipo assim Você ganha o primeiro O segundo O terceiro Tudo tem um fim Tudo bem maluco Você pensa que é bom na vitória Tudo tem um fim Não tá vendo a sua trajetória Para o mundo pra batalha Vencerou 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 Fala aí que eu vai de jeito Você falou que tudo tem um fim Menor seu idiota Só que agora é o começo O começo da toda a rosa Por isso que é que você vai sair daqui Porque não vi Você não sabe quando é frio Porque o cara paga de canalha Ganhou três vezes no hipopá Só falta você ganhar batalha Você é ruim na batalha Tem que entender que é mané Para o inferso E na batalha eu conto com fé Irmão Você pensa que é bom Rimo com os teus Pede o potencial E eu também tenho fé em Deus O fé em Deus Tudo bem Eu vou te explicar Independente de onde eu vim Eu vou te ganhar Você quer aquela tua febrada irmão Isso que dá perdão Não te engano Independente da sua localização Não interessa a minha localidade Eu sei que você falou mentira E eu tô falando a verdade Ai meu mano na moral Eu não ganho com sorte nem com fé Eu tenho fé Mas ganho com potencial Eu também falei que eu ganhava com potencial Você apenas se sentiu aqui Meu filho Se você fez igual Essa é minha pista Você pensa que é chapa quente Mano o talento não é igual O talento é diferente O talento é diferente Seu papado Meu talento tá em cima Seu talento tá embaixo E não não vou falar Se Deusinho é capaz Minha humildade tá em cima Sua humildade tá embaixo É claro Mas é assim que tá firmou Deusinho tá embaixo Humildade começa assim Com o pé no chão Firmou Tudo bem porém que se expande Seu talento é pequeno É só um ego que é grande Você tá logo no chão E não é cruel Minha humildade tá no chão Mas minha cabeça tá lá no céu Ai meu mano Eu chego aqui no improviso Na moral eu não se pareço Você nem tem juiz A cima ele trouxe do caderno A cabeça tá no céu A inteligência tá no inferno Você é ruim E eu vou ter que explicar Vamos que eu falo de inferno Que agora eu te mando pra lá Bairro pra bater Bãe meu Quem acha que nesse terceiro round Sab los milhares à minha esquerda Bãe o Leozinho Por favor Bãe o Leozinho Quem acha que nesse terceiro round Sab los milhares à minha direita Bãe o DMAO Por favor Bãe o Leozinho Bãe o Loi Bãe o Leozinho Bãe o Leozinho B Syrian B Milha o Loi Valeu Rodríguez dad D'dacaimer Bianner Bizarre Biar Bairro Bizarre O que é isso?